Olá, meus amores! Bem-vindos aqui ao meu canal, o maior canal de probióticos do mundo! Hoje eu vou falar pra vocês quais são os 10, 10 piores alimentos do mundo! Então hoje você vai aprender quais são os piores alimentos. Sabe de uma coisa? Vou fazer uma pergunta pra vocês. Quero ver se vocês são espertos, vocês já sabem qual é o pior alimento do mundo. Então, deixa aqui nos comentários. Eu quero ver se algum de vocês acerta qual é o pior alimento do mundo. Bora lá, gente, adivinhar quais são, qual é o pior alimento do mundo. Eu vou falar ele por último, tá bom? Mas eu vou falando os outros antes. Gente, por que esses alimentos que eu vou falar, esses 10 alimentos, são tão ruins? Vamos lá, deixa eu explicar pra vocês. Porque esses alimentos, todos esses 10 que eu vou falar aqui pra vocês, ajudam a destruir a sua microbiota intestinal. O que é a nossa microbiota intestinal? É um conjunto de micro-organismos que fica lá dentro do nosso intestino, que antigamente era chamado de flora intestinal. Hoje é chamado de microbiota intestinal, porque ele funciona igual uma floresta. Tem bactérias do bem, que são os probióticos. Tem bactérias do mal, tem fungo, tem tudo lá dentro do nosso intestino, da nossa microbiota intestinal. E eles são responsáveis pelo quê? Pela nossa imunidade, pela nossa saúde, pela absorção de nutrientes, pelo nosso equilíbrio mental. Sim, sabe por que ele é responsável pelo nosso equilíbrio mental? Porque eles produzem neurotransmissores como a serotonina e equilibra até o nosso humor. Então, gente, quando você come essas coisas ruins, esses alimentos que são ruins, o que acontece? Você destrói a sua microbiota, você diminui a sua população de quê? De probióticos. Probióticos, você vai lá no canal de probióticos do mundo. Probióticos são as bactérias do bem, responsáveis pelo nosso exército, responsáveis pela nossa imunidade, nosso exército da imunidade. Muito bem. Então, quando isso está destruído, o que acontece? Sua imunidade vai lá pra baixo. Então, bora falar esses 10 alimentos para vocês, meu povo. Número 1. Eu vou falar o pior por último, tá? Farinhas brancas e pão. Por quê, gente? Isso aí, farinha branca e pão, eles aumentam o índice glicêmico. Eles viram açúcar. É como se você conhecesse mais açúcar do que açúcar de verdade. Eles viram açúcar quando são ingeridos. E quem adora comer açúcar é quem? A quente é da fungo. Além disso, o pão tem um monte, principalmente pão branco, né? Tem um monte de fermento. Aumenta o índice de fermento ali no seu organismo. E fermenta realmente, dá inchaço, dá gases, dá má digestão. Toda aquela confusão que quem sofre de síndrome intestino irritável, desbiose, já sabe, já entendeu. E já sabe do que eu tô falando, não é verdade? Número dois, o glúten. Independente de você comer a farinha branca sem glúten ou com glúten. Gente, o glúten é como se fosse uma colinha. Sabe aquela consistência fofinha que as massas, tem o bolo, tem quando você usa farinha? Então, é por causa do glúten. Ele funciona como uma molinha, uma colinha, sabe? Que dá essa fofureza. Mas essa fofureza do glúten gruda lá no seu intestino e dificulta a digestão e prejudica toda a sua microbiota intestinal. Então, glúten não. Farinha de branco e pão, não. Já falei dois. Número três, fritura. Sim, gente, a gente pega aquele óleo que a gente frita, refrita. Aquela gordura que já é uma porcaria, já tem um super calórico, ainda gordura saturada, faz super mal e gruda lá no nosso intestino do mesmo jeito. Então, assim, impede o crescimento das bactérias boas. As bactérias do mal adoram e fica aquela gororoba fermentando lá no seu intestino. E toda essa gororoba favorece o quê? O crescimento de fungos e de bactérias do mal. E a gente não quer isso, não é verdade? Número quatro, sal em excesso. Gente, sal em excesso é uma desgraça. E brasileiro tem mania de colocar muito sal em tudo, gente. Brasileiro, a população brasileira tem muita mania de colocar muito açúcar e muito sal, né? E sal faz muito mal para a saúde. Olha, a Organização Mundial de Saúde recomenda uma grama, que é bem pouquinho, uma meia grama, assim, por dia. Brasileiro consome até 15 gramas, gente. É muita coisa. Aliás, eu fiz um vídeo falando sobre o sal. Dá uma olhada aqui, se você quiser saber por que faz mal comercial, dá uma olhada aqui. Número cinco, produtos industrializados, alimentos industrializados. Sabe aquelas produtos prontos, aqueles de pacotinho, aqueles congelados coisas, aquilo já vem pronto no supermercado, super prático, né, gente? Mas aquilo lá é um veneninho, sabe por quê? É cheio de corante, acidulante, espessante, adoçante, um monte de sal. Isso aí faz super mal para a saúde. Então, gente, alimentos industrializados você deve evitar ao máximo, porque tem muito conservante, muito produto químico. Quando você ingere aquilo, você está fazendo um mal danado para a sua microbiota intestinal. E aí isso vai te causar uma desbiose, uma síndrome intestino irritável, uma colite, uma retrocolite. Se você sofre de alguma coisa dessas porque você come muito errado, gente, deixa eu te explicar uma coisa. Você tem que fazer meu curso para recuperar a sua saúde e a sua imunidade. Só assim. Não é só parar de comer essas coisas. Você tem que recuperar o seu intestino. E nesse curso, olha aqui, os quatro pilares do intestino saudável. Você vai aprender quais são os melhores probióticos para você, quais são os melhores suprimentos, qual é a dieta certa, para você reverter esse quadro desse monte de problemas de saúde gastrointestinal que eu acabei de falar para você. Dá uma olhada lá. E aí, outra coisa que vocês devem evitar, consumir em excesso, o que é? Bebida alcoólica. Sim, meus amores. Bebida alcoólica, além de virar açúcar quando você ingere, né? Você lá vira açúcar no seu organismo, destrói a sua microbiota intestinal. Porque álcool, né, gente? Desinfeta, mata tudo e mata os probióticos também se você ingerir. Em excesso. Então, se você não quer ficar com uma biose, se você não quer ficar com o intestino irritado, tipo síndrome do intestino irritado, você tem que evitar álcool, tá, gente? Álcool, infelizmente. Eu sei que você gosta aí, né? Você tá falando, álcool, Karina, como assim? Sim, álcool é álcool. É tipo assim, um desinfetante que realmente destrói tudo. Os do bem e os do mal que estão lá no nosso intestino. Então, número 7. Os embutidos. Embutidos que eu vou lá, mortadela, presunto, e aí vamos falar carne processada, salsicha. Gente, se vocês soubessem o que tem dentro da salsicha, tem nitrito de sódio. Nitrito de sódio é super cancerígeno. Faz super mal pro seu intestino, faz super mal pra você como um todo. Então, se você soubesse como aquilo é feito, os ingredientes que tem dentro, e esse nitrito aí de sódio que faz um mal danado e causa câncer, você não comeria jamais, tá? Agora eu vou falar o 8. Qual é o 8? Açúcar! Que é considerado a droga do século. Porque açúcar vicia. Sim, açúcar vicia. Gente, se vocês quiserem fazer o desafio 30 dias sem açúcar da Karina, corre lá no meu Instagram, Karina Palatinique. Eu sempre faço o desafio. Muita gente já aprendeu, já tirou o açúcar da vida graças ao meu desafio. A gente faz um desmame aí 30 dias sem comer açúcar. E o vício passa e você não sente mais vontade de comer doce. Porque todo dia quando você come, dá mais vontade de comer doce. Por isso que o açúcar vicia. Sobe o índice glicêmico, você sente mais vontade de comer doce. Vira aquele ciclo vicioso, viciante. Então, assim, é um B.O., tá, gente? Se livrar do açúcar. Mas, com o meu desafio 30 dias sem açúcar, se você quiser, corre lá no meu Instagram. Nós vamos fazer um esse mês. Corre, corre, corre. Vamos tirar o açúcar da sua vida, tá bom? Número 9, sabe qual é? Refrigerante. Primeiro, olha, pensa só. Um copo de refrigerante é igual você engolir 7. 7 colheres de açúcar. Você já pensou que um copo, vai, um copo assim, cheio de refrigerante, é como se você estivesse mandando pra dentro 7 colheres de açúcar? Esse açúcar puro já é ruim. O açúcar somado a um monte de produtos químicos, porque no refrigerante, gente, não tem nada natural. É só corante, acidulante, espessante, gás. Um monte de porcaria que não vai te agregar. Chama assim, caloria vazia. Não agrega nada pra sua saúde. Então, evite. E agora, o último, o último alimento, o último alimento. Qual é? Vocês acertaram? Vou falar aqui pra vocês. E se vocês quiserem recuperar a sua saúde, sua imunidade, do seu intestino, você tá aí sofrendo, falando assim, Karine, eu como tudo isso, meu intestino tá uma bagunça, tá uma desgraça, vivo com cólica, vivo inchado, vivo com gado. Por quê? Agora você já sabe que você come esse monte de porcaria aí, não é verdade? Confessa aqui pra mim. Corre lá, faz o meu curso, os 4 pilares do intestino saudável, pra recuperar a sua saúde, sua imunidade, ó. Assim, de forma natural, sem remédio. Então, o último alimento pior do mundo é refrigerante diet, meus amores. Sabe por que o de refrigerante diet? Como assim, Karine, mas não tem açúcar. É, não tem açúcar. Tem todas as porcarias que o outro não tem, só não tem o açúcar. E é substituído pelo quê? Por um adoçante artificial. Em geral, é o aspartame. E o aspartame, gente, vocês não têm noção como aquilo faz mal. E ele consumido em excesso, olha só o que que ele dá. Síndrome da fadiga crônica, epilepsia, esclerose múltipla, ansiedade, compulsão alimentar. Gente, chega, né? Não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada que realmente o refrigerante diet, uau, é o campeão dos campeões. O pior alimento do mundo. Não quer dizer que esses todos da lista não sejam ruins, tá, meus amores? Então, bora lá evitar esses alimentos. E se você já chutou o pau da barraca, já destruiu o seu intestininho, corre lá, vem comigo, vamos resolver esse problema aí, ó. De forma natural e holística, que remédio de farmácia não resolve isso, não. Falou? Um beijo grande, até o próximo vídeo. Espero que você tenha acertado. Até lá.